Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que eu vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração tão distante daqui O amor não escolhe a hora nem o lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi logo vou O amor vai me levar Me lembra aquela transa que rolou Ao som de um lindo country rock'n'roll E nas viagens do meu pensamento Revivo os bons momentos Loucuras de amor Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Pra rever o meu amor Mississipi Logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Mississipi Logo vou O amor vai me levar Obrigado, gente Obrigado Que honra estar aqui de novo com você, meu amigo Uma delícia estar com vocês Gostoso demais Eu gosto de gente sim, sabe Gente igual a gente, né Que grita, que canta junto Que... É Você larga a mão de preconceito No negócio de bully agora Não é bully, hein, não É bully É bully, é bully É, porque lá em Minas fala bully É bully É bully, é Não o de tomar café O bully que faz com os outros Então você larga a mão de fazer bully Comigo Porque caipira também a gente Legal Tá, menina